Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli Venho aí mais um videozinho, vocês gostando, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Não esqueça de dar seu like lá, vocês gostando dos vídeos, podendo se inscrever no canal Pô, vai ser muita satisfação, valeu? Sempre tá tendo vídeo aí novos aí Eu tô demorando mais com os vídeos, porque eu estou de férias galera Eu não tô colocando vídeo de máquinas, porque eu tô de férias, entendeu? Aí eu tô agora descansando pra começar mais um ano aí de batalha e luta, entendeu? Papai do céu ajudando a gente aí sempre Venho com vocês aí com encomenda Eu, pra quem tem criança pequena em casa, né? Bebê de cola aí, e bota aí de 10 a 12 meses, um ano, um ano e meio aí Que usa essas fraldas XG, entendeu? Eu fiz uma compra de umas fraldas aqui na Magazine Luiza Aqui ó, Magalu que eles falam, né? Fiz a compra porque o preço tava muito bom Pacotão da XG Com 66 fraldas A 40 reais E a entrega era grátis Aí eu comprei na promoção Três pacotes aí De 66 fraldas Por 120 reais Sem frete Valeu galera? Vou fazer um vídeo curto, mas mostrando pra vocês aí ó Fazendo aqui agora, vou Abrir aqui a caixa aqui Deixa eu arrebentar aqui Arrebentando pra vocês verem Fazer um vídeo curtinho Só pra mostrar mesmo, entendeu? Fiz a compra Aí quem entregou Não foi a Magazine Luiza não Foi a transportadora Mas é por ela, entendeu? Muito bem embaladinho Nota fiscal Saiu tudo aqui ó No valor Aqui ó 125 reais e 70 centavos Entendeu? Muito Muito barato Muito barato Olha aqui os pacotões de fralda Entendeu? Olha aqui E é muita fralda Mostrando pra vocês aqui Em primeira mão né Aqui ó E sabe que criança pequena Gasta muita fralda Entendeu? E essa fralda é muito boa A gente tá acostumado já Desde novinho O garotão usar aqui né Aí ó Aí eu encontrei essa promoção Que são Aqui ó 66 fraldas De 12 a 15 quilos XG Entendeu? Cada pacote A 40 reais Entendeu? Aí saiu o total ali Que o frete não encontra Não tem frete Saiu a 125 Que eu parcelei no cartão Entendeu? Show de bola Aí Valeu galera Vocês gostando aí Dá aquele likezão lá Entendeu? Não esqueça de assinar lá O sininho de notificações E vocês se inscrevendo no canal Entendeu? É muito importante O seu like A sua curtida Se você puder compartilhar Eu agradeço muito também Valeu galera Um forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli